Celebrity Cast Entrevista Mas antes a gente vai fazer um retrospecto Pra falar do stand-up comedy no Brasil, né Sena? Porque o stand-up comedy no Brasil, ele ressurgiu No começo dos anos 2000 Com o Danilo Gentili Com vários astros aí Rafinha Bastos Rafinha Bastos Vários mestres aí Diogo Portugal, né Sena? Diogo Portugal em Curitiba Coisa Lorema No Rio de Janeiro, Cláudio Torres Gonzaga Sei, sei Com o Comédia em Pé, né? Que foi aí que o Pochá apareceu Também Depois teve um grupinho dos Desnecessários Onde saiu o Estébret, Paulinho Serra Eduardo Estébret O Varley Santana Também fez, que ele tá lançando o livro A fala do livro dele agora aí, Sena? Vamos divulgar no podcast De Ventrilo Que você esteve presente Vamos lá, o Varley Santana, obrigado É, acho que Estive agora há pouco, gente, olha Olha, pessoal, eu fui o único cara de mídia do Brasil A documentar esse livro histórico Da arte dos ventrílocos, né? Da vendedor O livro que ele está lançando É o primeiro livro que ele está lançando É o primeiro livro que ele está lançando Na carreira, cara É o primeiro livro do apresentador e humorista Varley Santana E também Ele mexe com bonecos Também Já deu entrevista Para uma das edições Do Celebrity Cast Entrevista Do blog do Calil Neto Né, Seninha? E ele falou que Aquela entrevista foi muito bacana também E uma coisa que muita gente tem que saber É o Calil Que estava bem disputado Eu encontrei alguns famosos A única sensação que eu posso dizer Para você e para os nossos internautas Que acompanham os seus trabalhos É que ele sim Estava lá e me deu uma exclusiva Eu vou até dar uma adiantada Antes de passar para você Para você saber Mas estou aqui registrado no áudio O grande Amigo do Jô Soares Mandou um abraço para nós E falou que Quando pode Ele fala com o Jô Soares Nos dias de hoje Mesmo que o programa Não tenha mais exibição Na televisão Ou internet Que legal, Sena Sena E vale mencionar também A gente vai mencionar Nesse Celebrity Cast Que fala Desse mundo de stand-up comedy De universo de stand-up comedy O Jô Soares Ele fez stand-up comedy No começo da carreira dele Numa trajetória Da carreira dele Né, Sena Como o próprio José Vasconcelos E o próprio Chico Anísio Que fez A escolinha A escolinha do professor Raimundo O primeiro Foi José Vasconcelos No palco Em 1959 Por aí E nos anos 60 Chico Anísio E tem um canal No Youtube Muito interessante Chamado Memória Que traz Esses programas Antigos deles Apresentando stand-up comedy Chico Anísio José Vasconcelos É bem legal, Sena Né E tem um trecho Do livro do Jô Soares O volume 1 Se eu não me engano O livro de Jô Uma autobiografia Desautorizada Do jornalista Matina Suzuki Que fala Dessa trajetória dele Dessas apresentações Solos Que o humorista Jô Soares Fazia Ao redor do Brasil Né, Sena Antes dele se tornar Famoso Eu acho que no mesmo momento Que ele fazia televisão Ele fazia também Apresentações Ele é redator Apresentações solos Ao redor do Brasil Sim, sim Rio de Janeiro São Paulo Tudo que é lugar E o Willem me contou Uma coisa aqui Ele me disse o seguinte Que um dos livros Recentes desses livros Dos mais recentes Desse livro de Jô 1 ou 2 Um deles Ele dedicou Uns dois capítulos Completos Ao Willem Vale a pena ser Salentar aqui Pra vocês Né Sei, sei, sei Chora quando lê isso E ele ainda Está casado com a irmã Do Tiago Leifert Viu? O Willem está casado Com a irmã Do Tiago Leifert? É Legal, legal Legal, Seninha Legal, Seninha Mas não vamos sair Não vamos sair fora Da trajetória Do nosso stand-up comedy Aqui Da trajetória Do stand-up comedy E o próprio Grande Jô Soares Que pra mim É um dos grandes Humoristas do nosso país Chico Anísio O próprio José Vasconcelos Agildo Ribeiro Vários mestres Vários 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 E o Milton Milton Gonçalves Que faleceu Também recentemente O Sena Que participou Também Fez participação Fez participação No Zorra Total Da Rede Globo Ao lado do Jorge Doria Né, Sena? Também Chico Anísio Também Nos programas do Chico Anísio Os programas do Chico Anísio Quando ele estava vivo Ele que participou O Milton Gonçalves Eu não sabia Eu tive o privilégio De conhecê-lo Pessoalmente aqui em São Paulo Em contato com duas vezes Uma no filme do Pérez Quem mais fez a apresentação De stand-up comedy Que você se lembra, Sena? O próprio O Marcos Aguena O O Celso Júnior Tem vários aí Que fez A Nanny People Nanny People Também fez A Carol Zócoli Carol Zócoli Vários fizeram Ao longo da história Alguns fazem stand-up Outros não fazem mais Tipo, outro nome também Que fazia muito Era Marcos Veras Né? Ô Sena, e como é que chama Aquele que era falecido Que era também do Que era da TV Cultura, Sena? Como é que chama? Márcio Ribeiro Márcio Ribeiro Também O saudoso Márcio Ribeiro Tem vários aí Antigos Fazem humor Até hoje Mandar um abraço também Pro Lúcio Mauro Filho Que sempre quando pode Um abraço pra ele Marcela Adinê Sena Marcela Adinê Dani Calabresa Também que eu tive a oportunidade De assistir Várias vezes Né? Vários nomes Fábio Rabin Sena Fábio Rabin Vale lembrar também Fábio Rabin Tá viajando o mundo Tá ganhando uma dólar Portugal Portugal Na Europa Ele faz Né? Inglaterra Com casa lotada Né? Tem a esposinha dele Tem a filhinha dele É bem legal, né Sena? E... É Morgado também Tá apresentando Rogério Morgado Também que faz a apresentação Um abraço pra ele Fez comigo Rádio Oficina Né? E hoje tá no programa Pânico Né? Fez trabalho Fez programa Com o... Fez programa não Fez filme Com o Leandro Rasson Né Sena? Aquele que ele é Um abraço pra ele Quando pode De a gente Que ele é um anãozinho Né? O Leandro Rasson Né Sena? Aquele filme Que deu dor de cabeça Pra muita gente Né? Foi criticado também Pelo papel de anãozinho Que o Leandro Rasson Fez, né? Quem mais fez Stand Up Comedy Cena? Quem mais fez Stand Up Comedy Seninha? Tom Cavalcante Né? Tom Cavalcante fez também Grande Tom Cavalcante Que é o nosso eterno João Canabrava João Canabrava E tem também lá Do Saio de Baixo Também Que o papel O Ribamar Com o Miguel Falabella Né? Todos os meus Do Tavo Quem mais que fez Stand Up Comedy De Seninha Pra gente fazer A trajetória E pegar o depoimentinho Da Ju Querido Pra gente encerrar O Celebrity Cast Entrevista 20 O último Da Nova Direção Que tá dando certo É o O Cris Paiva Que é o gaúcho Da praça Né? Aquele borracheiro Ô Sena E como é que chama Também aquela moça Que faz sempre Netflix também Que as vezes Faz uns papéis Bem sexys Também Marina Xavier Não, não Não é a Marina Xavier É uma que é bem sexy Fez Fez Eu sei Tata Werneck Não é Tata Werneck Que não fez Stand Up Comedy Sena Fez sim Fez um pouquinho Sim Ela fez sim Não é ela Ela fez o papel Fez aquele Ela fez aquele Programa com a No Comedy Central Com a Carol Zócoli Sena Que fez também Que fez também Stand Up Comedy O Renato Tortorelli Também vale lembrar Que também fez Stand Up Comedy E hoje tá na Transamérica Né Sena Também tem Vamos ter que Janoukas Que foi Seu Sei Tem um Marcelo Metz Gente É tantos artistas Que trabalham com comédia Que a gente ficaria até Contando todos os nomes Sei 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 Gente Que é É difícil o humor Sobreviver no Brasil Aos poucos O humor tá voltando Sim Sim E o Danilo Gentili E o Danilo Gentili Tá voltando agora Nesse período Não vai escolher com qualquer coisa Que acha engraçado Sim O Danilo Gentili Agora tá voltando Agora nesse momento Que tá amenizando Da pandemia Tá voltando agora Com as apresentações De Stand Up Comedy Né Sena Sim Aos poucos Não tantas vezes Né Sena E não faz muito Stand Up E vale lembrar também O Sena Que tem os clubes de comédia Também Tem diversos clubes de comédia Que se reúnem os humoristas E fazem as suas apresentações Né Ou clube de comédias Ou teatros Né De cidades pequenas Média ou grande Depende do lugar Né Sim 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 E também tem mais O André de Maio Também Vale lembrar O André de Maio Também Que você deu Concedeu entrevista Pro Celebrity Cast Entrevista Também teve participação Numa época Em Stand Up Comedy Também fez a apresentação De Stand Up Comedy Né Sena E agora Sena Vamos agora Foi aluno do Breno Seru Pera Né Que recentemente faleceu Também Que foi diretor dele Né Na época de início de carreira Quando ninguém dava chance Foi mesmo Sena Ele falou Falou isso Sena Então a gente agora Vai com a Ju querido Com o depoimento dela Sobre a experiência Agora a Ju querido A carioca Ju querido Que vai falar agora Da experiência dela Com o prazer dela De fazer humor Na vida dela Com o Stand Up Comedy E o show dela Que ela faz em Vitória Dia 11 de junho Tá bom Um grande beijo Para a Ju querido Valeu E dá o Instagram Ju querido Divulga o Instagram dela Calil Se alguém quiser Contratar ela Para fazer show Stand Up Pelo Brasil inteiro Divulga aí Ju querido Arroba Ju querido No Instagram Um grande beijo Um grande beijo Ju querido Valeu Tudo bem Ju querido Aqui é o Calil Do blog do Calil Neto Eu gostaria de saber Como é que é trabalhar Com o Stand Up Comedy E eu quero saber também Como é que vai ser Esse show Teu show Com todo o respeito Dia 11 de junho Que vai ser apresentado Em Vitória No Espírito Santo Fala um pouquinho Para mim Oi Calil Tudo bem Oi pessoal do podcast Aqui é a Ju querido Trabalhar com o Stand Up É a minha paixão É a minha vida Levar alegria Levar sorrisos Levar humor Levar bem estar Para as pessoas Que estão ali assistindo Trocar energia com elas Energia positiva Energia maravilhosa É o que eu amo fazer E eu convido todo mundo Para ter essa troca comigo Essa experiência Esse momento inesquecível Dia 11 de junho No VIX Comedy Club No Espírito Santo Lá em Vitória Na cidade de Vitória Maravilhosa Cidade linda Eu vou estar lá Com o meu show solo Com todo respeito Às 8 horas da noite Vai ser incrível E eu quero todo mundo lá Beijo Calil Muito obrigada Viu Celebrity Cast Entrevista